Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, enquanto o BBB está parado, paradíssimo, sem uma notícia sequer, estamos aqui falando, e muito, da situação, da separação aí de José Loreto e Débora Nascimento. Nesse vídeo, trazemos aqui informações, digamos, exclusivas sobre Débora Nascimento e um pronunciamento. Então, se vocês querem saber mais detalhes, se inscreve no canal, vai por mim, aqui, as notícias mais quentes. E sempre lembro de vocês que mais de 30%, 80% passam por aqui, e se esquece de se inscrever, então se inscreve dessa vez e deixe seu like. Galera, é o seguinte, estamos aqui colocando vários vídeos, atualizando, só hoje é o terceiro vídeo, atualizando vocês, da separação do casal. Sabemos de muita coisa já que aconteceu, que José Loreto foi expulso de casa, depois de Débora Nascimento pegar mensagens dele, supostamente com Marina Rui Barbosa, a Marina já se manifestou, José Loreto já pediu perdão, e agora aguardamos, e muito, Débora Nascimento e o seu pronunciamento. E com exclusividade, dizemos aqui o seguinte, que Fabiola Hyped, no quadro A Hora da Venenosa, disse que ela estará falando em um programa de televisão, né? Seria algo que está rolando, circulando por aí. E isso provavelmente acontecerá no programa do Fantástico, e vale ressaltar que o quadro do Fantástico é casualmente usado para este tipo de situação. Podemos relembrar isso usando a Vieira, que acabou revelando aí sua doença, Xuxa, que contou sobre os abusos que sofreu quando era criança, e também da Camila Pitanga, que relembrou aí quando o ator Domingos Montanhar acabou falecendo. E da mesma forma que o quadro foi usado para essas situações aí, né, bem difíceis para cada uma dessas pessoas, informações quentíssimas, é que Débora Nascimento usará também a revista eletrônica do Fantástico para se manifestar pela primeira vez e dizer tudo o que está acontecendo com ela. Eu faço ideia do quanto ela vem sofrendo, né? E também, principalmente, com uma criança aí, né, de 10 meses apenas, separação, essa confusão toda, nossa, ela deve estar realmente precisando desabafar. E, convenhamos, né, seria provavelmente o mais adequado lugar que ela pudesse se manifestar, ok? Então vamos aguardar aqui notícias quentinhas aqui do canal Hot Notícias. Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Notícias dos famosos BBB 2019, daqui a pouco tem notícia, né, BBB está parado, mas vai voltar, eu tenho certeza, é aqui no canal Hot Notícias.